Estou de volta conversando com Carmen Moraes, que é representante do grupo Crazy Dog Toba Head. Carmen, qual é o perfil do raleiro? Porque assim, não é uma moto muito barata, mas também ela não é tão inacessível nos dias de hoje, né? Mas assim, pelo tempo que as pessoas passam na estrada, quer dizer, você falou agora uma viagem de 30 dias, algumas no Alasca, por exemplo, teriam uns 90 dias. Qual é o perfil desse pessoal aí? Então, eu acho que o raleiro que queira realmente viajar, passar muito tempo, ele tem que ter a vida financeira dele mais ou menos estabilizada, né? No nosso grupo, nós temos diversos perfis. Temos desembargadores, juízes, fazendeiros, advogados, dentistas, médicos, tem de tudo. Jornalista. Jornalista, vamos nessa? Jornalista não tem. Jornalista. Ainda não dá pra comprar a Harley. Ainda não, quem sabe? Ainda não, pois é. Mas você falou uma coisa, antes todo mundo achava que era um grupo de elite, mas que, por quê? Harleys. E não é nada disso. A Harley, hoje em dia, ela tá muito fácil de comprar, tá bem acessível, tem Harley de vários preços, facilidades pra comprar, então não é só a elitizada. Mas você me deu uma definição no intervalo que eu queria que você repetisse, quer dizer, um dos pré-requisitos pra se ter uma Harley, você falou que a primeira coisa é pé a barriga. Como é que é essa história aí? Isso aí quem fala é meu marido. Ele fala que o perfil do Harley, ele tem que ter uma barriga, tem que ter já o cabelo começando a cair. É, tem que ter esse tipo de perfil também. Coda estabilizada. Olha aqui, eu tava vendo aqui nesse álbum que você trouxe aqui do Canadá, na última viagem em 2011, achei sensacional. Tem uma frase aqui que é do navegador do Amir Klink, que ele diz o seguinte, o pior que não terminar uma viagem é nunca partir, né? É, isso é a realidade, né? A gente não pode ter medo, não. Tem que enfrentar, tem que ir, tem que viajar, tem que curtir. O que é a vida, né? O que você leva da vida, né? Eu viajo conheci outras culturas também, né? Respeitando quem não gosta de viajar, que tem gente que não gosta de sair de casa. Ah, tem muita gente que critica a gente, vem, ah, vocês são loucos, não sei o que. Mas a vida é um risco, basta que nós estamos aqui, nós corremos um risco. Falando em risco, vocês já tiveram algum acidente na estrada? Ah, infelizmente já. Já. Uma tragédia muito grande em nosso grupo, que foi com o Zé Barbosa. Esse colega nosso... Fundador do grupo. É, ele. Esse colega nosso, a gente tava indo numa viagem pra Argentina. E a 32km depois de Ponta Porana, aquela curva lá, ele caiu e veio a falecer. Foi realmente muito triste. Foi uma tragédia. Uhum. E, bom, vamos falar de coisas boas agora. É, vamos falar de coisas boas. Então, o encontro que você organiza em Porto Murtinho. Agora em junho vai ter o encontro. O pessoal do seu grupo disse que você é meio, assim, rígida. A Margarete Tati aí, do clube dos Harley aí, né? Diz que é mão de ferro lá. Como é que ia comandar esse povo aí? Porque, né, todo mundo descontraído, né? Aventureiro. Como é que se põe na linha esse pessoal aí? Não, super fácil. O que que eu te falei? Todo mundo tem o mesmo espírito. Todo mundo quer aproveitar, quer curtir, quer ir pra festa. Então, todo mundo colabora. Realmente, é um grupo grande. Esse encontro é bastante grande. Aqui no Mato Grosso e no Centro-Oeste é o maior encontro de Harley Davidson. E eu tô sob a coordenação já há oito anos. O que que aconteceu? O Zé Barbosa, esse que eu te falei, ele que idealizou esse encontro em Porto Murtinho. Então, ele no início, no primeiro ano, eu ajudei ele a organizar esse encontro. Quando a gente tava já organizando o segundo encontro, já, tudo preparando, tudo certo, e eu ajudando, ele veio a falecer. Aí, eu assumi essa coordenação. Digamos, deixe-me bem claro, que esse encontro não sou eu que realizo. Eu coordeno, ajudo a organizar e... Põe ordem, né? É. Chamo o grupo e a gente faz em conjunto com a Prefeitura de Porto Murtinho. E é muito bonito. Ele ganhou um nome, ele ganhou um apelido até esse ano. É o Encontro das Emoções. Porque o trabalho que existe, que é feito em Porto Murtinho, de ação social, é muito bonito e que encanta todo mundo. Então, vocês, o grupo tem também essa proposta de campanhas de solidariedade, de arrecadação de alimentos ou outra coisa parecida? Sempre. Todo encontro nosso, sempre a gente levanta algum fundo pra fazer algum tipo de caridade. Esse mês de Rio Verde é bonito, que a gente ajuda uma creche. Porto Murtinho, a gente ajuda o coral, as meninas cantoras, os touros encantados e o bandido lá de Porto Murtinho. Já fizemos grandes viagens para as meninas cantoras cantar no Rio de Janeiro, Blumenau. A gente ajuda... Com apoio do grupo. Sim, total. Com apoio do grupo. A gente sempre está... Nós temos também umas festas que a gente faz. Festa Junina, que a gente é pangalear fundo pra fazer caridade. Somente pra isso. Fazer festa e fazer as duas coisas juntas. E esse ano vai ser... Em que época vai ser esse... Normalmente é em junho, só que esse ano nós não definimos a data ainda. E como é que está a participação das pessoas? Muito boa. Desde o primeiro... Quantas pessoas hoje você já tem que participam do grupo lá? Da festa Junina? Da festa... Não, lá em Porto Murtinho. De Porto Murtinho. Ah, então. Porto Murtinho é um evento que ele... Tem gente de fora, de outros estados. É. Porto Murtinho é um encontro que cresceu muito e pela cidade ser pequena, a estrutura hoteleira também ser pequena, a gente não pode abrir pra muitos. Mas é o último encontro e esse ano vai superar, mas não pode ser muito mais que isso. Nós fomos em 150 motos. Vindo gente da Argentina, da Bolívia, do Paraguai... Eu fico imaginando 150 Harley em Porto Murtinho. Você analisa? A cidade para. É a festa, né? A cidade... E o que que tem lá? O que que é atração lá? Show? Vocês promovem? É. Tipo... Como é que é esse evento? Então, lá tem muitas festas, Porto Murtinho é uma cidade muito festeira, né? E a gente assiste, a gente participa das festas que o município mesmo faz e organiza. A gente tá vendo imagem agora dessa festa lá de Porto Murtinho. Quer dizer, são quantos dias de festa, Carmen? Na verdade são dois. É sexta e sábado. Essa apresentação dos touros que a gente vê aí, ela é feita no dia, no final, no sábado. E a gente faz passeio de barco, tem uma lancha que a gente sai, põe e conhece a região. E Porto Murtinho ficou conhecida internacionalmente por conta desse encontro. Hoje, onde você vai, onde tem a Harley, qualquer grupo de Harley, na Argentina, na Bolívia, no Uruguai, Paraguai, né? Não se fala, nosso país irmão. Todo mundo conhece Porto Murtinho por conta do... Também, né? Por conta desse encontro de moto. Ah, já faz parte do calendário da cidade, né? Faz parte. Faz parte. Esse será o oitavo. E tem... Eu te perguntei no primeiro bloco, depois a gente... Acho que vai ser difícil eu achar aqui agora nesse momento. Mas tem mulher que também é pilota, né? Eu queria até falar, porque agora dia oito, Dia Internacional da Mulher, né? A mulher hoje tá cada vez mais ousada, né? Sim. Quer dizer, não tem mais esse negócio de preconceito, né? Foi comemorado agora no último dia oito, Dia Internacional da Mulher. E, assim, o grupo não tem discriminação. Mulher vai lá, pilota também. Claro. E existe, inclusive, em Curitiba um grupo só de mulheres. Só a gente não tem os homens, que é o contrário daqui, né? Mas, aqui em Camo Grande nós temos raleiras, a Irene, né? A Irene, que pilota e tá sempre nos encontro em Porto Murtinho. A gente, das 150 motos, infelizmente, só cinco normalmente tem mulher pilotando. Por quê? Eu acho que é comodismo, né? Eu mesma, eu tenho uma moto e não vou com a minha moto. Eu prefiro ir com o meu marido. Então... Aí é comodismo, né? É comodismo, é. Porque coragem nós temos. E elas vão junto, de igual para igual aí? Não ficam para trás? Nossa, sim. Algumas muito melhor que muitos. Pilota melhor? Aham. Tem muito... Tem também, né? Muito babeiro ainda. Como em qualquer categoria, tem também. É, e a mulherada vai... Não, elas são boas. Mulher... Dá uma aula de pilotagem lá. Você sabe que mulher pilota melhor que marido, em qualquer coisa, que homem, né? É, eu não vou dar uma opinião sobre isso daí. Nós estamos fazendo homenagem às mulheres, né? Mas eu acho também. A minha esposa pilota muito bem também. Aí, viu? Muito, muito bem. Falta eu comprar uma Harley para ela. Aí que eu compro uma Harley. Carme, e assim... Dessas situações todas aqui, vocês acabam criando uma, como eu disse, uma família, criando uma aproximação muito grande e estão sempre em contato? Como é que o grupo se mantém vivo? Muito. A gente, hoje, a gente vive um pelo outro. Nós... Eu não consigo imaginar a gente sem o nosso grupo. Nós somos um grupo família, a gente só sai junto, a gente chora junto, a gente ri junto, a gente... Tudo junto. Virou um grupo, é uma família. O nosso grupo aqui é uma família. E para quem assistiu a nossa entrevista e quiser entrar nesse grupo, como é que fala? Fala com você? Olha, não tem problema. Nós estamos sempre abertos, nossos amigos. Tenho certeza que nós vamos estar sempre abertos. Muito obrigado pela sua entrevista, parabéns pelo espírito aventureiro, né? Parabéns pelo dia da mulher comemorada aí no último dia 8. Muito obrigado. E vamos esperar agora a festa em Porto Murtinho, quando você tiver a data já... Sim, dia 21 de junho. Passa para a gente. 21 de junho. É, começa. Então, quem quiser ver um pouco mais de perto como é que é esse encontro, né? Já pode até reservar um hotel em Porto Murtinho. Como você disse, a estrutura de hotéis lá é pequena. A gente faz tudo, pode deixar que a gente faz tudo. Leva uma barraca, dorme no carro. Carme, muito obrigado pela sua participação aqui, parabéns pelos 12 anos do grupo, parabéns por esse espírito aventureiro e vamos esperar essa festa em Porto Murtinho, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada a vocês. O Conversa de Domingo volta na próxima semana. Eu espero você. Até lá. Tchau.